Para o que anos do sítio histórico de Olinda vivenciaram uma comemoração singular Os 50 anos de criação da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe O encerramento do Jubileu de Ouro contou com procissão em honra a padroeira da América Latina A missa campal foi presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido Em unidade com toda a igreja celebrar hoje Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira da América Latina E aqui em nossa arquidiocese, esta é a única paróquia dedicada a Nossa Senhora de Guadalupe Eu tive o privilégio de durante sete anos ser paroco aqui e ter um carinho muito especial por esse povo Atualmente é o padre Marlon, que está à frente da paróquia E nós contamos com uma população muito envolvida, muito inserida nas pastorais Sobretudo, algo que se destaca aqui nesta paróquia é a participação da juventude São muitos jovens que estão aderindo à caminhada e vivenciando com muita intensidade esse ano dedicado à Eucaristia Estamos em pleno ano eucarístico e a temática da festa, inclusive, está voltada para a Eucaristia Estamos completando 50 anos de caminhada paroquial Então, para nós, duplamente, é júbilo Estamos celebrando justamente o ano santo, proclamado pelo Senhor E também, como primeira paróquia do Brasil, com devoção à Nossa Senhora de Guadalupe Faz com que nós tenhamos algo singular para trazer para a comunidade Participaram da celebração eucarística devotos da Virgem de Guadalupe, de todo o Recife e de cidades vizinhas A comunidade de Guadalupe, aqui em Olinda, celebrou com fé a festa de sua padroeira Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Ana Beatriz, para a Rede Vida de Televisão